O Instituto Federal de Santa Catarina abriu as inscrições para cursos técnicos gratuitos. Raquel Schneider chegando ao vivo para contar para a gente. Raquel, quantas vagas estão disponíveis? Bom dia para você. Obrigada, bom dia para vocês também, para quem nos assiste. São mais de 2 mil vagas para cursos técnicos concomitantes e subsequentes em 17 campos do IFSC. Os cursos concomitantes são aqueles que acontecem em paralelo ao ensino médio. Então, o aluno precisa estar cursando o ensino médio e aí, no contraturno, ele consegue fazer esse curso técnico no IFSC. Já os subsequentes são aqueles em que o principal pré-requisito é já ter concluído o ensino médio para daí sim, de fato, cursar esse curso técnico no IFSC. Os cursos estão disponíveis nas cidades de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, São Carlos, São José, São Miguel do Oeste e Tubarão. Então, em todas as regiões do estado, é possível dar uma olhadinha no site do IFSC, checar os cursos que estão disponíveis e, claro, não perder essa oportunidade. Hoje, a gente sabe que, tão importante quanto um curso de graduação, já é considerado um curso técnico e que ajuda muito as pessoas a conseguirem uma boa vaga no mercado de trabalho. E, inclusive, o mercado de trabalho tem essa demanda de mão de obra qualificada. Então, com certeza, acaba correspondendo a várias expectativas. Todos os cursos disponíveis são gratuitos, são de graça. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto. Então, tem um tempinho hábil aí para se organizar para fazer a inscrição. E aí, é só acessar o site do IFSC. A acessão do site, qual que é o caminho? Na tela, vai aparecer a opção Quero Me Inscrever. É ali que o interessado precisa clicar. Depois, é só escolher o município ou o campus de interesse, onde ele pretende estudar, selecionar o curso, preencher todos os dados que são solicitados, assinalar a opção Por Ampla Concorrência ou Sistema de Cotas e conferir, é claro, todos os dados para daí poder salvar o comprovante ou a inscrição ser finalizada. Então, corre lá no site do IFSC, dá uma olhadinha nos cursos disponíveis, já escolhe o seu campus e faz a inscrição, que eu tenho certeza que essa pode ser uma virada-chave na vida de muita gente, viu? Eu volto para o estúdio. E aí Obrigado. Obrigado.